Todo mundo conhece o trabalho do personal trainer, mas você já ouviu falar no personal chefe. É novidade em Goiânia e está fazendo o maior sucesso. Pois é, ele faz jantares e almoços personalizados. É basicamente o contrário do personal trainer. Um quer te fazer emagrecer e o outro quer fazer engordar. Do mundo da informática para a gastronomia. A virada na vida do hoje chefe conceituado Adriano Telles aconteceu em 2018. No curso de gastronomia descobriu uma nova paixão que hoje é a principal atividade de Adriano. Com várias especializações e pós-graduações, ele se destaca no preparo de carnes, massas, pratos clássicos, cozinha contemporânea, entre outras delícias. Domina a arte do sabor e hoje leva o melhor da culinária para dentro da casa do cliente. É o que chamamos de personal chefe. A agenda de Adriano está lotada pelos próximos meses e tem sido assim há algum tempo. O chefe tem sido cada vez mais requisitado para preparar eventos intimistas. Feito em residências e para reunir um grupo seleto de pessoas. Eles fazem com que algo que seja personalizado para eles. Então às vezes até se confundem naqueles pratos que eles querem colocar. E eu consigo conduzir para fazer também a parte de harmonização com as bebidas que eles escolhem. Então para a gente fazer esse equilíbrio eu preciso entender o que eles querem. escutar o que eles desejam para eu poder formatar e entregar para eles o melhor em cima da gastronomia. E não se trata apenas de culinária. Quando o Adriano vai até a casa de um cliente, ele leva também um pouco de história, das origens daquele prato, daquela receita. Isso faz parte da paixão pela gastronomia, né? Como é que é? Você chega lá, não é só preparar o prato. Você conta de onde veio, por que aquela receita é daquela forma. Exatamente, Mônica. Quando a gente fala sobre um prato, sobre uma história, a gente consegue conectar e levar aquela família, aquele casal que escolheu, aquele cardápio, para aquele país de origem. Então é muito importante a gente entender um pouco, não só da gastronomia, da culinária como um todo, mas também de história. Os clientes falam da praticidade desse tipo de serviço. Eu já contratei ele para evento romântico, para evento familiar e para momentos assim que eu realmente quero curtir aquele momento com a minha família ou com a pessoa amada. Então eu achei muito legal encontrar esse trabalho dele. Sempre eu pito por contratar algum profissional qualificado para as confraternizações, seja de amigo, seja de trabalho. Para não ter aquela dorzinha de cabeça de sempre esquecer alguma coisa, sair no meio do evento para ter que comprar alguma coisa. E tendo um profissional desses qualificados, já vai saber a quantidade de produtos e leva até uma quantidade de reserva caso falte. A procura pelo trabalho do personal-chefe aumentou muito, sobretudo por uma questão de praticidade e comodidade. E cursos na capital já preparam profissionais interessados em atender esse mercado. O número de pessoas que vai indicar qual o valor a ser cobrado, já que o mercado cobra de hoje em dia de R$ 100 a R$ 220 por pessoa, dependendo do que precisa ser servido. E para quem pensa em comemorar uma data ou apenas saborear um bom prato no sossego de casa, eles estão aí para tornar a ocasião ainda mais especial. É uma demonstração de carinho, de amor, né? A pessoa contratar um profissional para te receber, fazer uma visita. É a arte de receber em casa. Nem todos sabem. Tem gente que é ótima anfitrião e outras pessoas já nem tanto. Eu, por exemplo, deixo a desejar, não sou muito habilidosa, para mim seria bom mesmo contratar alguém que pudesse fazer e servir minhas visitas. Então não perde a oportunidade. É uma boa.